É extraordinário, olha o que eu tenho aqui. Tu comes pastelinhos de bacalhau e olha o que eu tenho aqui. Uau! E foi-se embora. Ofendida, acabou-se a minha glória. O meu momento de glória acabou-se porque a glória, peraí agora, é ao contrário, agora tenho que virar de costas. Espera, só um bocadinho, a gente não dá costas à câmara, mas vai ter que ser. Ah, está bom, está bom. Olha aqui, extraordinário. Agora posso virar? Ah, não posso. Anda para aqui, Luís, se há favor. Antes que ela me vás uma vista. Tem um ar feroz. Não é feroz, é a glória. É a glorinha. Eu, um sportinguista, isto não é uma águia. Isto é um momento, isto é um momento. Porque a pessoa que é sportinguista não põe uma águia na mão. Põe o quê? Põe, põe. Um gatinho pequeno. Ah, um gatinho. Um gatinho muito grande. Ah, isto é um momento muito grande. Ah, que isto vai correr tão bem para ti, Luís. Quer dizer, tu é que tens a... O bicho é melhor ele estar quieto. Ora bem, olha o teu gatinho que fez-se embora. Um beijinho-te o grande, oh glória. Bom, agora nós. Luís, portanto, não tens só a glória. A glória, qual é a espécie da glória? É um búteo de erres. Não é uma águia, é uma família única, que é o búteo de erres. Ela é originária do continente americano, no norte do México, ao sul dos Estados Unidos. Ela está ali, está a olhar, está lá ao fundo. Está lá ao fundo, se ela diz se ela quer. Olha, vai chamá-la. Se calhar eu vou andando-nos. Não sei. Se ela se enganar, ai, ai, a minha vida... Está tudo bem, já passou. Olá, olha a glória outra vez, tão bonita. Não percebi porque é que não fizeram a Mónica Jardim, que tem tanto para dar ao mundo, a fazer isto. Bem, lá está, estávamos nós a dizer que esta é uma das espécies que o tens. Sim, sim. Destas, tenho sete, sete destas espécies, sete aves. Ok, quais são as outras? Lá foi ela. Temos bufos, temos falcões. Têm bufos. Também temos bufos. Chibam-se muito, portanto. Não, estão bem assinados, estão bem assinados. Estão bem assinados, é a coisinha que fica, morre ali. Fica sempre, sempre. Não é o que se passa na falcolaria, morre na falcolaria. Fica sempre lá. Eles são bufos reais, mas... E mais? Corujas. Temos um mocho também, que é mais pequeno que o bufo. Há quanto tempo trabalhas tu nesta... Já há dez anos. Há dez anos. Já sou profissional há dez anos. Ela foi à bica. A glória foi dar uma voltinha. É um certame. Primeiro, tem que começar, claro, temos de ter gosto pela natureza. Isso é o principal de tudo. Está bem, filho, mas podias ter gosto pela natureza. Aí, colher cogumelos, agora... Mas é o primeiro, também gosto de apanhar cogumelos. Acertar-te sem cheio. Muito trabalho de casa. E cogumelo, tralalá. Primeiro que temos de gostar da natureza e depois começamos a iniciar com aves de rapina ou com alguém que perceba para nos ensinar. Porque isto não é qualquer pessoa, começa assim, sem mais nem menos. Ok. E basicamente isto não é para venda, basicamente é para cuidar apenas. Nós trabalhamos com elas diariamente e também fazemos criação para venda. Ah, e vende-se? Sim, sim, sim. É para caçar, para caçar. Em vez de caçar com a espingarda, caça-se com as aves de rapina. Portanto, estas moças, a Glória, entretanto, foi lá para fora. Se calhar vais ter que a caçar também. Ah, pronto. O que é que, por exemplo, a Glória caça? Principalmente é lebres e coelhos. Ah! Portanto, ainda há bocado, vimos ali, quando fui para uma espingardaria, por assim dizer, vi umas espingardas, assim, valentes, que eram as de caça pequena. Ah, portanto, aquela Glória faz o mesmo que aquelas espingardas? Sim, sim, sim. Faz, e muitas vezes o melhor, porque ela também consegue caçar no meio do mato, e com as espingardas é só fora do mato. Com certeza. E ela tem já incorporado uma lente longa alcance. Tem a mira no fundo. Oito vezes superior à nossa. Oito vezes superior à nossa, além do alcance dela. Ora, portanto, é coisa para trazer por dia, num dia de caça normal, é coisa para trazer quantas lebres? Não convém fazer muita pressão para ela caçar muito. Ela enerva-se. Claro, mas três peças de caça por dia, no máximo. A Glória, vamos falar, por exemplo, da Glória, porque foi aquilo que as pessoas viram em casa, obviamente, qual é a característica de personalidade? Porque todos os bisbis têm personalidade, não é? Portanto, é de amigos, é de poucos amigos... Ela é muito amiga, gosta do contacto com as pessoas, mas não gosta de ser que lhe toquem. É muito humilde nesse aspecto, não gosta de ser tocada. Gosta muito das pessoas, mas não gosta de ser... Mas tu que é humilde? Não gosta de ser tocada, é humilde. É humilde porque eu tenho outras que se tu lhe fostes tocar, elas mandam a pata ao bico e ela não, ela vai-se embora, não. Mas sabes porquê que ela não gosta de ser tocada? Porque nunca foi ela, não sabe o que é bom. Ora bem, muito obrigado, Luís. Muito obrigado e obrigado, Glória, por não me teres vazado.